Vamos lá, Mauro. De Gea ou Kepa nesse momento? De Gea. Ainda. Ainda, né? Valência ou Aspili Coeta? Também nesse momento Aspili Coeta. Valência andou machucado e tudo mais, Aspili Coeta faz a melhor. Smalling ou Cahill? Pois é, e os dois meio que embaixo, né? O Cahill andou perdendo posição, mas o Smalling também fazendo parte de um time que tem sido muito vulnerável, né? Por eliminação eu vou no Cahill, porque pelo menos faz parte de um sistema defensivo que funciona bem melhor do que o do seu rival. Lindelof e Davi Luiz. Mesmo raciocínio, o Davi Luiz faz uma boa temporada. Aliás, muita gente dizia antes da Copa, ele joga numa linha de três zagueiros, o Tite não vai convocá-lo porque ele não vai saber jogar na linha de quatro. Tá jogando na linha de quatro, tá jogando até bem. Viu uma fase, voltou a viver uma fase boa, né? Sem dúvida. Luke Shaw e Marcos Alonso. Alonso. Luke Shaw precisa resolver primeiro o problema dele com a balança. Aliás, vou levar o contrato agora com o Manchester United, e o Marcos Alonso. E o Marcos Alonso é um tanto quanto pesadinho, né? Grande fase o Marcos Alonso, né? Ih, rapaz, agora começa, hein? Fred ou Kantê? Kantê. Sem titubear. Bom jogador o Fred, mas o Kantê é outra história, né? Campeão do mundo, melhor jogador de uma Premier League. Felaílio e o Jorginho. Jorginho. Jorginho já é importante para o Chelsea, né? O cara que... O Fabrega é a reserva dele. Sim. Só para dar uma noção da importância do brasileiro barra italiano no time do Sarri. Paul Pogba e o Barclay. Pogba. Apesar das reclamações de Mourinho contra o francês, o Pogba ainda é um jogador importante e que ajudou muito na reação contra o Newcastle. Falando em reação, Alexi Sanches, que marcou o gol da virada, e o Willian. Eu acho o Sanches mais jogador que o Willian. Independentemente de serem posições um pouco diferentes, né? Mas também muito mal vinha o Sanches, né? Na reserva, inclusive nesse jogo contra o Newcastle, ele veio do banco. Foi o último a entrar dos três que vieram do banco, fez o gol da vitória. Mas eu acho que o Willian vive um momento melhor. Tem sido até escalado com mais frequência do que o chileno, que terá mais uma chance de tentar se recuperar na temporada. Uma boa disputa entre o Rashford e o Hazard. Ainda não dá para o garoto, né? O Hazard é o melhor jogador na temporada da Premier League. Talvez seja nesse período do ano, nesse pós-copa, o melhor jogador do mundo. Pode ser. O cara que mais está jogando futebol, provavelmente o Hazard. Sem dúvida. Romero e o Lukaku. E o Giroud aí? O Lukaku, né? Lukaku é um centroavante que faz gols, né? Sim, com todo o respeito. Giroud, às vezes até faz gols, mas eu vou de Lukaku. Sim. Aí o Maurício Sarri e o Mourinho, nesse momento, né? Não dá para discutir, né? Enquanto o Mourinho continua com seus velhos conceitos, seu velho comportamento irracível nas coletivas e no relacionamento com os atletas, o Sarri muito rapidamente conseguiu fazer o time jogar à sua maneira. O time tem mais pós-sebola até do que o Manchester City, muitas vezes. Durante o campeonato tem sido, assim, uma disputa muito feroz do time do Guardiola com o time do Sarri, para ver quem trata mais, melhor a pelota por mais tempo. E, rapidamente, o time conseguiu jogar de outra forma e ser competitivo com a base da equipe que trabalhava com o Conte, num conceito bem diferente. Vamos ver aqui, então, como a fase do Manchester não está boa. Só o De Gea, depois Aspiricoeta, Keiru, Davi Luiz, Marcos Alonso, Kantê. Jorginho, só o Pogba no meio, o Willian Razai na frente, Lukaku. No lugar do Olivier Giroud, o Chelsea realmente é o time do momento, domina também no nosso campinho. Obrigado.